É que agora tá vendo que os corre tá fluindo Que as viso tá subindo e já não é mais como antes Fica até engraçado ver você escorrendo Deve tá até se mordendo, isso pra mim é interessante Mas não me impressiona, esse olho gordo Tá pousado e chateado, sabe que nós é o toro Se Deus tá abrindo as portas é porque eu tô correndo Não vê que a tua inveja aqui, se tá perdendo tempo Nós só canta o que nós vive e tudo que nós passou Minha vida não é um filme pra fazer papel de ator Sem passar visão errada na pura sinceridade Minha mãe já tá cansada e eu não vou mais passar vontade É que eu já sofri demais, cansei de ganhar migalha Mostrei que eu sou capaz com uma simples canetada Entre os versos e outros vou contando a minha história Vou seguir no meu sonho, sei que vai chegar a hora É que agora tá vendo que os corre tá fluindo Que as viso tá subindo e já não é mais como antes Fica até engraçado ver você escorrendo Eu não devem tá subindo e isso pra mim é interessante Mas não me impressiona, esse olho gordo Tá pousado e chateado, sabe que nós é o toro Se Deus tá abrindo as portas é porque eu tô correndo Não vê que a tua inveja aqui, se tá perdendo tempo Nós só canta o que nós vive e tudo que nós passou Minha vida não é um filme pra fazer papel de ator Sem passar visão errada na pura sinceridade Minha mãe já tá cansada e eu não vou mais passar vontade É que eu já sofri demais, cansei de ganhar migalha Mostrei que eu sou capaz com uma simples canetada Entre os versos e outros vou contando a minha história Vou seguir no meu sonho, sei que vai chegar a hora E aí DJ Booker da Pesadeiro É mais um, irmão É a Pesadeiro, bebê É a Pesadeiro, bebê A CIDADE NO BRASIL